Crying out of front of the rain If you wanna see the mirror Vai dizer que ainda tem Motivo pra gente ficar É que pelo que eu me lembro bem Foi tu quem pediu pra me afastar O tempo passa rápido demais, eu sei Tudo que o tempo fez ele desfaz, meu bem Depois é muito tarde pra voltar atrás Agora é muito tarde pra voltar atrás Eu jurei pra mim que não ia ter outra vez Eu jurei pra mim que esse é o último mês Que eu ia me entregar pros vicios Agora eu vi que é bem mais difícil E eu já não sei se eu consigo Crying out of front of the rain E eu já não sei se eu consigo Eu já não sei se eu consigo E eu já não sei se eu consigo Já não sei mais nada, só sei que eu amava quando tu me olhava Eu nem dizia o futuro não importa, parece até que o tempo não passava Sou os tão jovens, jovens a ponto de esquecer que o tempo não para e se tem que acordar Vai dizer que ainda tem, não cheio pra justificar É que pelo que eu me lembrei, foi tu quem pediu pra me afastar O tempo passa rápido e demais, diz eu sei Tudo que o tempo fez ele desfaz, meu bem Depois é muito tarde pra voltar atrás Agora é muito tarde pra voltar atrás